No JR23, e ao meu lado está aqui o professor Tito Bellini. Tito, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no JR23. Boa noite, Samuel. É um prazer poder estar aqui hoje. Convite, fiquei muito feliz nessa oportunidade de a gente refletir um pouco, discutir aqui sobre as eleições, o resultado. Pois é, o Tito Bellini, para quem não conhece, é professor, foi candidato ao Senado por Franca, inclusive, e obteve quase 60 mil votos. Nós temos, inclusive, aí a imagem, pode jogar na tela, o Tito continua com a gente, a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre as eleições também. Teve quase 60 mil votos, esse é o resultado oficial, 59.449 mil votos. Eu já pergunto, Tito, ficou dentro daquilo que você esperava? Obviamente, não é que você vai me falar, senão eu queria ser eleito. Mas dentro daquilo que foi feito, como que você avalia essa votação? Olha, o resultado foi muito expressivo. Para você ter uma ideia, eu fui o candidato comunista do PCB, mais votado em todo o Brasil nessas eleições. E dos candidatos de Franca, eu fui a segunda maior votação, atrás apenas da Graciela. Evidente que foi por uma candidatura ao Senado. Mas desde o período que a gente chama do PCB, de reconstrução do PCB, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu fui a segunda maior votação. Eu preciso até tabular os dados. Na eleição passada, que a gente teve duas vagas ao Senado, em Minas Gerais a gente teve um candidato ao Senado, que teve 90 mil votos. Então, o resultado foi muito satisfatório. Até porque a gente não contou com o fundo eleitoral. A gente teve várias dificuldades financeiras, de logística, para fazer a candidatura poder circular no conjunto do Estado. Então, essa dificuldade toda a gente superou com muita militância, com muita garra, com muita determinação. Fazer campanha no Estado todo, sem recurso algum do fundo eleitoral, ia muito difícil. Então, superamos as expectativas. Evidente que se tivesse o fundo eleitoral, a gente poderia ter ido um pouco além. Mas fica de lição, de aprendizado para a gente também. Bom, a gente tem, inclusive, também o número 7, Celso Kinder, que é o programa sempre ao vivo, para você que nos acompanha. Esse é o quadro da sua votação aqui em Franca. Nós tivemos 194.494 eleitores e, dos quase 60 mil votos, 1.767 votos em Franca. É aquilo que você falou. Muito se fala de buscar votos fora. A gente observa que a boa parte da votação, no título Flávio para senador, foi fora. A que você atribui isso, professor? Então, eu sou do litoral, nascido no litoral, em Santos, morei muito tempo em Itanhaém. E por uma condição de contingência de vida, eu tive que ficar um pouco mais lá nesse momento, por uma questão de saúde da minha mãe. Então, aproveitei para fazer uma boa campanha nessa área também. Fui bem votado em Santos, São Vicente. Infelizmente, como eu falei, o material eleitoral nosso mesmo demorou muito para a gente conseguir produzir e circular aqui na cidade de Franca. Então, nas últimas semanas, a gente se dedicou mais à Franca, mas já era uma reta final de campanha. Então, é evidente que a gente esperava ter mais votação aqui na cidade, mas era uma incógnita. Mas deu para rodar bastante. Então, como a candidatura era estadual e a candidatura ao Senado, eu tive no litoral norte, tive na região de Assis, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto, Capital, Campinas, São Carlos. Então, a gente acabou tendo uma votação bem pulverizada em cidades de médio porte. Então, fiquei muito satisfeito com o resultado. Então, demonstra que tem um potencial muito grande ainda para futuras eleições ou candidaturas, evidente. Bom, e é claro que é exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Com quase 60 mil votos, o título não foi eleito como senador, mas já tem aí uma prospecção de novas disputas em nível local, regional, é isso, na próxima eleição? Não, muito provavelmente, assim, eu já tive em duas candidaturas aqui na cidade, em 2008 com a candidatura à prefeitura, uma candidatura que marcou dentro do PCB nacionalmente. O PCB ainda vinha num processo muito difícil para disputar eleições, né, que eu falei, a gente passa por um processo de busca por manter a legalidade quando vem o racha, no início dos anos 90, e se forma o PPS. E na eleição passada, depois de um longo período, eu volto a disputar uma eleição, fui vice da Marília, com o PSOL, e a gente apresentou, inclusive, o maior desempenho nosso nos dois partidos, desde que a gente se organizou aqui na cidade de Franca. Então, tem um potencial muito grande, acho que daqui para frente, otimizar recursos, né, e continuar lá na luta, porque a gente não está só no período das eleições, nós estamos atuando no cotidiano, no movimento sindical, no movimento de cultura, potencializar isso. Eu falo sempre que a eleição não é o fim, ela é um meio, é um meio para a gente projetar as lutas, para projetar as pautas. Nunca ela pode ser o fim, o objetivo final, ela tem que ser um meio, um instrumento. Eu acho que a gente conseguiu nessa eleição, e a votação no conjunto do Estado demonstrou isso, que a gente conseguiu, a partir dela, potencializar várias lutas do conjunto do Estado. Agora, é ver os erros, e fortalecer os acertos, para que a gente aumente isso nas próximas eleições. Antes da gente ir para o intervalo, mais uma perguntinha. Sete horas, onze minutos, hoje o programa especial, nós estamos recebendo o professor Tito Bellini, candidato ao Senado, teve quase 60 mil votos, está aqui, é claro, acompanhando o JRE23, e falando sobre a sua disputa nessa grande festa da democracia. É mais difícil fazer campanha com a internet, com a tecnologia, ou ficou mais fácil, na sua opinião? Há uma tendência, já tinham alguns estudos apontando, que nessa eleição, o eleitorado iria se decidir mais pelas redes sociais do que nas últimas eleições. Eu senti isso um pouco. as redes sociais, a gente apresentou um crescimento grande, um alcance inesperado, inclusive. E olha, eu criei, vamos dizer, o Instagram de campanha em abril, e a gente conseguiu atingir mais de 100 mil pessoas no conjunto do Estado, sem material eleitoral. Sem as redes sociais, a gente teria tido muita dificuldade. Agora, acho que nada substitui a sola de sapato. Você tem que andar, tem que conversar com a população, tem que andar nos bairros, tem que circular nas cidades, e nas feiras livres. Então, isso faz toda a diferença. Então, conversar no tete-a-tete, e eu senti no período que a gente estava aqui, muita gente falava, nossa, candidato ao Senado, olha, ninguém me entregou um panfleto, não vi nenhum candidato na rua ainda, olha, isso faz muita diferença. porque muitos eleitores acham que os candidatos estão num pedestal tão longe. Não, são pessoas comuns que estão lá justamente para representar a população, para levar as pautas, as propostas, para trazer reflexão. Então, tem que estar no dia a dia, na luta, e na eleição tem que estar na rua. Acho que é fundamental. Bacana. Sete horas e doze minutos. Tem imagens, inclusive, de como foi o primeiro turno, mas a gente só vai colocar as imagens. Eu vou para o intervalo, o Tito continua com a gente, a gente vai voltar aqui no próximo bloco para continuar falando sobre eleições no JRE em 2013. Então, fica aí o convite para você não sair daí. Vamos falar principalmente também um pouquinho sobre a educação, que é a área dele. Sete e treze.